Frasa MC É o cruz que tá na voz O mundo gira Pode acreditar É quem desacreditou Olha onde nós chegou Seu desprezo não rolou Só serviu de combustível O mundo gira Pode acreditar Pode acreditar É quem desacreditou Olha onde nós chegou Seu desprezo não rolou Só serviu de combustível Quantas corta na cara Minha fé era rara Acreditei, evoluí Por isso tô aqui Não sou melhor que ninguém Só vim buscar o que é meu É a promessa divina O dom que Deus me deu Lembro de quem deu risada Permaneci calado Lapidando meu sonho Me mantive focado Compondo, rimando, bolando meus planos Debaixo dos penos As meninos, mano, só tão observando Eu passei os perrengues e eles festejando Estava na balada alimentando a ilusão Tava no meu quarto escrevendo esse som Nunca deixe meu sonho morrer Jamais Nunca deixe seu sonho morrer O mundo gira Pode acreditar Yeah Quem desacreditou Olha onde nós chegou Seu desprezo não rolou Só serviu de combustível Girou Girou Pode acreditar Tá como é que nós tá Quem desacreditou Olha onde nós chegou Seu desprezo não rolou Só serviu de combustível E eu tô cheio de combustível Voando como um míssil Embuscado impossível Com plano infalível Incrível Imbatível No topo da montanha eu cheguei Silêncio foi arma que usei contra a estupidez Eu só sei Que cada segundo que passa é um segundo a menos Também sei que nada paga aquilo que vivemos Aprendemos que os erros valem mais que os acertos Às vezes merecemos muito mais que queremos Agora meu padrão de vida chama sua atenção Trabalho o inverno inteiro pra fuder no verão Sangue bom O meu dinheiro não é sujo Acendo o DuPont Frequento os melhores fluxos Eu tô olhando pra si Mas já não tem pra onde ir Vou perfurar a aurora O mundo é pouco pra mim Agora elas pensam em mim Como foi esse investimento Elas diz que me amam Eu sei que é sem sentimento Eu lamento Mas teu jogo sujo não me engano Eu jamais vou me importar com quem nunca se importou Dou valor em evitar decepção O passado tá na mente É o futuro que tá na minha mão Brinca não A vida que sonhei tá uns passos à frente Já tô vendo o iate, o jato, o novo Bentley Eu falei, vixe, aí já era, hein? O mundo girou O mundo girou Pode acreditar Olha como é que nóis tá Quem desacreditou Olha onde nóis chegou Seu desprezo não rolou Só serviu de combustível O mundo girou Pode acreditar O mundo girou Quem desacreditou, olha onde nós chegou Seu desprezo alimentou e serviu de combustível Acreditar Seu desprezo alimentou e serviu de combustível